Música Preso no trânsito de astros imóveis Faço as contas na ponta do lápis E nada faz sentido Nada faz sentido Adrenalina é uma menina dormindo Dançando em silêncio, imaginando um reggae Cansei de alimentar os motores Agora quero freios e airbag Pois nada faz sentido Nada faz sentido Se Capricórnio fosse câncer Se Califórnia fosse França A rampa que lança o skate aos céus Seria nosso chão Cento e oitenta, trezentos e sessenta Quinhentos e quarenta graus Girando, esquentando Só pra ver até quando o motor Aguenta o caos Não vou ficar parado Não vou passar batido Se nada faz sentido Há muito o que fazer Não vou ficar parado Não vou passar batido Se nada faz sentido Há muito o que fazer Não há alternativa É a única opção Unir o otimismo da vontade E o pessimismo da razão Contra toda expectativa Contra qualquer previsão Há um ponto de partida Há um ponto de união Sentir com inteligência Pensar com emoção Não vou ficar parado Não vou passar batido Se nada faz sentido Há muito o que fazer Se nada faz sentido Há muito o que fazer Se nada faz sentido Se nada faz sentido Se nada faz sentido Legenda Adriana Zanotto